Minha missão Minha missão Minha missão Minha missão Minha missão Minha missão Eu tô com 700 pessoas em 12 minutos Eu não pego isso Em 5 horas de live Live tá podre Agora voltou, velho, relaxa Parou, parou É Blitz, é a Blitz É tipo assim, uma mulher que se perde no meio da mata E ela é abusada E as plantas comem frio dela Eu juro Eu não declaro essa mena no banco Pra quem não tinha nada E ela tá aqui uma ganha É uma placa de placa de paga E ela tá aqui, essa fatias Ó a Tuca aqui, ó Não querendo ir sinceramente Mecados, viu uma partida aqui? Acho que eu vi meu Deus, mentira Nossa, tem pouco dinheiro e pouca arranca Ô, dona, por isso que eu vi eu tenho que abandonar Olha só Bem bonito aqui na minha rua Tá bem bonito Tá bem bonito São paulinhos, amado, clube brasileiro, sinto muito mais forte com esse ano. Foi rapidinho? Sem comentar, hein, Vitor? Eu queria pedir desculpa aí pelas minhas letras pesadas, tá ligado, mano? Agora eu botei a mão na consciência aí, mano. E eu queria pedir perdão aí, tá ligado, Jado? Tipo assim, eu acho que eu me passei um pouco, tá ligado, velho? E é isso, rapaziada, ó. Vape mata? Mata sim, inclusive os sedentários que apenas dormem, cagam e fazem live. Essas pessoas têm mais ou menos dois anos de vida e suas relações sexuais são horríveis. Inclusive, perdem a cachorra e a mulher frequentemente. Olha só! Deixa eu te falar, ô, Ruanzinho. Tu quer tomar ban? Tu quer acabar com sua vida? Eu vou te dar ban e você vai perder tudo, fechou? Dona, o que você achou do jogo? Ah, eu não posso dar a minha opinião. Eu não posso dar a minha opinião. Vinícius Júnior! Beijo. Beijo. Tchau. Se eu for desenrolar com essa mina, aos poucos a gente pode casar com ela no jogo. Isso vai ser da hora. E aí, pau no cu da Zoe. Você vai pegar um lanche, Pedro? Então, por que você não para de ficar spamando na minha live? Ou no meu WhatsApp, ou na porra da minha Steam, Pedro? Eu quero que você se foda. Pera, pera. Ô, seu polícia. Ô, seu polícia. Polícia, polícia. Me tira uma dúvida, por favor. Me tira uma dúvida, na moral. Por que quando eu desço do carro, olha o que acontece. Eu desço do carro e acontece de nada isso. Bora, 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 vou atirar. Que isso? O cara é o melhor de todos, meu amigo. Que isso, cara? Mas qual vídeo vocês curtem ver? Cara, eu curti a ver os vídeos mais básicos, tá ligado? O caseiro. Essas porras de, tipo, eu meti na minha irmãzinha. Sem ela saber... Não, 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 não. Eu dou na pecinha, no mínimo um policial, dois policiais eu mato. Fechou? Fechou? Se eu não matar ninguém, eu faço o Pixatom depois do Banco Central. Oi, minha vida. Eu vou ouvir você, tá? Eu conheço a porra, amor. E venha falar com o mano pra meu amigo Pedro, que ele tá na cidade. Ele gosta de você. Eu matei um. Madonna, falaram que esse tal de dona é rico, pô. Ô, valeu que tá na live aí, velho. Valeu pela moral, mano. Valeu, dona. Obrigado aí, rapaz. Não, que manda Pix, cara. Eu tô fazendo Pixatom aqui, mano. Cada 30 reais, uma hora, velho. Já tô há 30 horas em live, cara. Tô cansado. Ô, mas obrigado mesmo, Rô, irmão. A cada 30 reais de Pix, ele faz uma hora de live, é isso? Então, se eu mandar 1.440 reais, ele vai ficar mais 48 horas em live. Aí, ele vai ter que ficar mais dois dias fazendo live. Tá entendendo que é isso, né, viado? Mandei, na hora que ele saiu, viado. O Inter mandou 1.500 reais. Fica aí pra sempre. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Que GG, cara. Para de espalhar GG. Não, é impossível, é impossível, é impossível. Cara, ele mandou mesmo, cara. Não, é impossível, é impossível, é impossível, é impossível. Porra, não quero mais o seu hot party. Porra, let's go. Olha que da hora, chacoalha tudo. Calma, clipe agora. Mary Carpher, se você está vendo esse vídeo, então, eu sou um fã muito grande seu. Meu sonho, seu, um dia eu ganhar um selinho seu, um selinho, selinho. Pra celebrar a amizade. Eu me drogo, pulo pelado de paraquedas. Sei lá, subo em cima do carro da viatura. Começa a me bater. Entro em... Fico maluco, entendeu? Então é isso, um beijo, gatona. Vamos morar na rua, vamos morar na rua, live na rua, embaixo da ponte. Ó, vou fazer live do lado, vai vir um ventinho aqui, ó. E aí, beleza? É sério, Janzinho. Mulheres, mulheres, louça, louça, louça. Boa, só o avião da Marília. Espero que cê ouça, já que cê é lésbica, tem duas mulheres pra lavarem a louça. Parou. Agora é só esperar, né? Agora é só esperar a buceta. Buceta! Mãe do arte vai ser estropada no Onyx.